Olá a todos, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou vir e vou fazer uma resposta de um comentário que foi assim. É muito obrigado Dante, como posso incluir uma imagem do drive no e-mail automatizado de aniversário? Tentei usar o código do vídeo que você explica da imagem de anexo, porém diz erro de sintaxe, obrigado. Bom, vamos vir fazer essa explicação aqui. Dá pra fazer, dá pra mandar qualquer coisa que tem no drive, tu consegue mandar por e-mail como anexo, tá? Só talvez, na maior parte das vezes, tu vai ter que transformar em algum outro arquivo. Então, como coringa, eu vou vir e vou botar pra transformar em PDF, que meio que sempre vai funcionar, tá? Então eu vou vir aqui, eu vim e criei uma planilha Google e aqui eu tenho um arquivo doc que tá aqui no meu drive também. Isso aqui vai ser mandado como anexo. Ah, mas pode ser imagem, pode ser qualquer coisa, porque eu vou transformar em PDF, tá? Não tem problema. Então eu vou vir e vou mandar isso aqui como anexo pra uma pessoa. Vou vir e vou colocar aqui algumas coisas, salvou aqui, beleza. E agora, a gente vai vir e vai entrar aqui, ó, no Apps Script, né? Pode vir e abrir o Apps Script. Ele vai tá aqui desta forma pra nós. E agora a gente vai vir e vai mandar da mesma forma que eu tenho uma cola aqui embaixo. Então a gente, só que daí essa cola eu vou explicando. Então primeiro tu vai vir e vai achar o arquivo que tu quer enviar. Então vamos botar assim, ó, var arquivo que eu quero enviar vai ser igual a drive app ponto get file by id. Beleza, então aqui, ó, primeira coisa, eu preciso achar o id do arquivo que eu quero mandar como anexo para a pessoa. Então esse aqui vai ser o meu arquivo e o id eu encontro assim, ó, essa primeira parte da URL não é id. Quando tu encontrar d barra, tu vai começar o id e ele vai até o barra edit. Então isso que eu tenho selecionado ali, ó, é o id. Então pode dar um ctrl c e pode colar aqui dentro dessa string. Beleza, então aqui eu vim id get no arquivo, tá? E agora a gente vai vir e vai continuar. A gente vai colocar gmail app ponto send e-mail. Vai colocar o e-mail da pessoa que quer receber ou a depender lá do aniversariante, né, que ele estava perguntando. Aqui eu te coloco um assunto qualquer, corpo do e-mail também. Aí aqui, ó, pode vir e colocar vírgula e bota daí desta forma aqui, ó. Deixa eu pegar aqui na cola, só copiar isso aqui, ó. Isso aqui, ó, vai ser o que vai mandar o e-mail para a pessoa, tá? Que vai transformar, na verdade, em... O que vai transformar aqui para a pessoa, eu vou colocar aqui outra coisa, é meu arquivo. Já vou explicar um pouquinho como é que funciona essa parte aqui, tá? Ó, essa parte aqui, ó, ela funciona assim, ó, da seguinte forma. Aqui, ó, é o e-mail que vai receber o assunto, o corpo do e-mail. E aqui, ó, entre chaves, ele vai ter os nossos anexos, que a gente chama em inglês, né, de attachments. E agora a gente vai escolher file, a gente vai mudar de file e eu vou botar isso aqui, ó. Então vai ser arquivo que eu quero enviar, ponto, get, as, e a gente coloca assim, ó, mimetype.pdf, só para transformar qualquer coisa em pdf. Porque daí imagem tu pode transformar em pdf, tu pode transformar planilha em pdf, pode transformar qualquer coisa em pdf, né? Então pode vir, salvar isso aqui, ó, e executar. Aí ele vai vir e vai pedir as permissões, né? Pode permitir, e ele vai vir e vai enviar, daí o arquivo, ele vai transformar o arquivo em pdf e vai enviar. Vamos lá no meu gmail para ver se foi mesmo. E veio e mandou aqui, ó, como pdf, ó. Isso vai de anexo, beleza, né? Então, tipo, tu consegue vir a partir do id do arquivo, tu consegue mandar qualquer coisa. Olha só como é super simples, né? É só nessas linhas aqui, ó, tu já consegue. A única coisa que tu tem que fazer, a diferente, né, a cada situação, é encontrar o id do arquivo que tu quer mandar. Seja id de imagem, seja id de planilha, qualquer coisa, tu vai ser sempre a mesma coisa, porque ele está pegando o arquivo, né? Ele não está pegando a imagem pelo id ou a planilha pelo id, ele está chegando pegando o arquivo. Então qualquer arquivo funciona. Então se tu tiver exatamente como está aqui, ó, que eu vou copiar e colar isso aqui no comentário, que eu vou lembrar, e você vai poder chegar e só alterar isso aqui, ó, e resolver o teu problema. Beleza? Espero que tenham gostado e resolvido o teu problema. Qualquer coisa é só deixar um novo comentário que eu tenho o maior prazer de responder. Beleza? Valeu!